Música Deus indigitório meu entende Dói-me, Padre humano meu Vem, Cine, Glória, Pátria de Filho E de Espírito Santo Cine, Glória, Pátria de Filho Cine, Glória, Pátria de Filho A nós desceis divina luz A nós desceis divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Coração para todos os dias Abri, Senhor, os nossos lábios Para bendizer o vosso santo nome Purificar o nosso pensamento Alumiar o nosso entendimento Inflamar os nossos corações Para que dignamente, com atenção e devoção Possamos fazer este exercício E merecermos ser ouvidos Perante a vossa divina majestade Por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Deus, em meu favor e amparo Atendei-me Vim de depressa ajudar-me e defender-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações de vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vim de Espírito Santo Consolador, hóspede das almas Doce recrigério Mandai um raio de vossa luz Para que esclarecidos os nossos corações Possamos conhecer as vossas santas excelências E de vossa esposa Maria Santíssima E da gloriosa Santana A quem oferecemos este pequeno obsequio Feito em seu louvor Para conseguir a vida eterna Amém Em honra de bem-aventurada Santana Mãe da Virgem Maria Alegremos-nos no Senhor Rogai por nós Bem-aventurada Ana Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Senhor Deus Que dignastes Dar esta graça A bem-aventurada Santana Que mereceu trazer em seu ventre A gloriosíssima e bem-aventurada Virgem Maria Nossa Mãe Concedemos Por intercessão De Mãe e Filha A eterna Glória Amém Coração Todos Gloriosíssima Senhora Santana Diga-me a Mãe e a Mãe de Deus De todo o coração Os rogamos Sejais nossa advogada E protetora Para o vosso divino Neto E vossa Santíssima Vida Alcançando-nos de sua benigna credência E a livre e a consolação Nas calamidades inumeráveis misérias desta vida Não nos desprezeis gloriosa Santana Por causa de nossas indiferenças e infidelidades Humildemente Vos oferecemos este pequeno obsequio Para que por nós o apresenteis no tribunal divino Alcançando-nos com vossa valia O perdão das nossas culpas Esforço contra tentações E um eficaz desejo de amar E servir a Deus Como devemos Para merecemos gozar em nossa companhia A felicidade eterna Amém Quinto dia Meditação Considera-se o júbilo que teria Santana Quando apresentou no templo A sua filha Santíssima De dois anos de idade Qual seria que o júbilo de seu coração Vendo a graça e a presteza Com que a filha subia pelos degraus no templo Causando a admiração do sacerdote Qual seria a sua consolação Vendo como aquela casta criança Escolhida já então por seu ânimo Junto aos altares do Senhor Das virtudes Nas quais havia a Senhora Na sua purificação De oferecer o Filho de Deus Minha alma Já que tu não tens joias preciosas Para oferecer a Deus Como lhe ofereceu Santana Oferecendo-lhe a sua divina graça Para servir a tão bom Senhor Ó na santa e gloriosa Vem conheceis meus pecados Alcançarem de vosso neto Que eles sejam perdoados Pai, nós que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai Nossas vidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores Vão deixeis Vão deixeis Cario em tentação Livrar o Senhor Vão deixeis Vão deixeis Vão deixeis Vão deixeis Vão deixeis Vão deixeis Glória ao Pai Vão deixeis 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 Esposa de São Joaquim, rogai por nós, sogra de São José, rogai por nós, arca da salvação, rogai por nós, arca da aliança do Senhor, rogai por nós, montanha de Orelha, rogai por nós, raiz de Jessé, rogai por nós, árvore fecunda, rogai por nós, vinha frutífera, rogai por nós, descendente de reis, alegria dos anjos, rogai por nós, filha de patriarcas, rogai por nós, oráculo dos profetas, rogai por nós, glória dos santos, rogai por nós, glória dos sacerdotes e levitas, rogai por nós, nuvem de celeste orvalho, rogai por nós, desplendente alcura, rogai por nós, vaso cheio de graça, rogai por nós, modelo de obediência, rogai por nós, modelo de misericórdia, rogai por nós, riqueza da igreja, rogai por nós, refúgio dos pecadores, rogai por nós, auxílio dos cristãos, rogai por nós, libertação dos cativos, rogai por nós, consolação das esposas, rogai por nós, Mãe das viúvas, rogai por nós, mestre das virgens, rogai por nós, porto dos navegantes, rogai por nós, guia dos viajantes, rogai por nós, protetora dos estudantes, rogai por nós, Saúde dos enfermos, rogai por nós, mãe da mãe de Deus, rogai por nós, luz dos céus, rogai por nós, ouvidos dos surdos, rogai por nós, consolação dos aflitos, rogai por nós, socorro de todos os que vos invocam, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, virgem das virgens, rogai por nós, virta a gostura, esperança nossa, Virgem das virgens, rogai por nós, virgem das virgens, rogai por nós, salvei a nós, salvei a nós, cantamos, virgem das virgens, rogai por nós, Os depredados, os filhos de Eva, virgem das virgens, rogai por nós, a vós suspiramos, gemendo e chorando, Virgem das virgens, rogai por nós, virgem das virgens, rogai por nós. Virgem das virgens, rogai por nós, virgem das virgens, rogai por nós, Virgem das virgens, rogai por nós, a nós, ouvei as orelhas depois Virgem das Virgens rogai por nós deste desterro desterro nos mostrar Virgem das Virgens rogai por nós a Jesus bendito é o fruto Virgem das Virgens rogai por nós do vosso ventre vosso ventre ó cremente Virgem das Virgens rogai por nós ó piedosa 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 e ó doce Virgem das Virgens rogai por nós sempre sois Virgem Virgem Santa Maria Virgem das Virgens rogai por nós rogai por nós rogai por nós para que para que sejamos dignos Virgem das Virgens rogai por nós das promessas das promessas das promessas de Cristo Virgem das Virgens rogai por nós para sempre para sempre para sempre amém Jesus Virgem das Virgens rogai por nós envia o Espírito envia o Espírito e todas as coisas serão criadas e envia o parte da paz e da terra Deus que guiais o coração dos fiéis pela iluminação do Espírito Santo ensina-nos pelo Cristo Senhor e dá-nos pelo mesmo Espírito saborear retamente e gozar sempre a consolação pelo mesmo Senhor Nosso Amém O Divino Auxílio esteja sempre convosco Amém Cantemos juntos o Hino a Santana Senhor Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Vinde socorrer todas as criaturas Vinde socorrer todas as criaturas Vós sois lá no céu a mais estimada Vós sois lá no céu a mais estimada Sois cada terra a nossa advogada sois cada terra a nossa advogada Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Vinde Vinde socorrer todas as criaturas Vinde socorrer todas as criaturas sois sois a avó de Cristo e a avó do Redentor sois a avó de Cristo e a avó do Redentor guiai os mortais ao céu estendor guiai os mortais ao céu estendor Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Vinde socorrer todas as criaturas vinde socorrer todas as criaturas sois a avó de Cristo que o mundo reviu sois a avó de Cristo que o mundo reviu honras com amor o céu nunca viu honras com avó o céu nunca viu Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Senhora Santa Ana Mãe da Virgem Pura Vinde Vinde socorrer todas as criaturas Vinde socorrer todas as criaturas as 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 E aí